Música Salve galera, Douglas Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje a gente vai fazer aqui invasão de vingança, beleza? Tô com item aqui, o facão um pouquinho mais gasto, vai gastar apenas um C4 aí E a gente vai conseguir armas surpreendentes, beleza galera? Então já considera deixar o likezão aí para fortalecer a gente neste vídeo E vamos embora, fazendo invasão à base do player 6296, hein galera, se bora! Certo, chegamos aqui na base, né mano? Não ativei a habilidade para a corrida, não tem problema não A gente vai quebrar lá em cima galera, só que eu vou levar a moto para lá, tá? Pera aí, não, não, deixa eu descer aqui, ver se tem uma coisa ali naquela caminhonete primeiro, né? O tanto de espinho, cara! É, eu trouxe as armas aqui, não vou nem usá-las não, tá? De facão ali, tá? Eu nem tinha visto tanto de espinho aqui na base, galera Vou circular a base aqui, deixar os zumbis morrer para esses espinhos Não é não? É que eles estão virados, mano! Esses espinhos é que eles estão virados, cara! O cara, o Pucci aí, no caso, ele não sabe como colocar os espinhos na base não, né galera? Ah, tá tudo virado para o contrário! Tá, é no terceiro, tá? Na terceira casinha aqui que a gente vai quebrar A gente vê um aqui, dois, no terceiro Tá? Fez um pouquinho de barulho Agora a gente vai quebrar essa sala aqui, tá galera? Ó, vou posicionar o C4 nela Beleza? E já vai vir uma zumbisada que a gente vai fazer a eliminação deles, tá galera? Deixa eu fazer a eliminação deles aqui dentro aqui, ó O Telo tá novo, então vou gastar esse facão aqui, beleza? Fazer a eliminação deles rapidamente aqui, galera Prontinho, o zumbis pequenininho nem veio Nem apareceu, mano Por causa dos espinhos Se pá, eles morreram no meio do caminho, tá? Beleza? Vamos quebrar esse bug aqui também Eita! Tá esse aqui mesmo, tá galera? Nossa! Já vamos colocar aqui na motoca Beleza? Coloca os itens aí na motoca E sucesso! Se pá, dá pra ir te empolgar aqui, hein galera? Colocar a moto aqui dentro aqui, tá? Beleza? Vamos quebrar esse outro baú aqui, tá? Os melhores baús a gente já pegou, né mano? Ô garoto! Olha o sensor de calor ali, velho! Sucesso! Será que vai vir mais zumbis, mano? Acho que não, né? Vamos quebrar mais um baú aqui, então? Quebrar este daqui, tá? Eu sei que esses três aqui não são bons Tem uns aqui que também não são, né? Ó, ouro, borrachinha, bastante Agora vem a zumbisada, tá galera? Deixa eu fazer a eliminação deles aqui Beleza? Então, eliminação realizada com sucesso! Tá, vamos quebrar esses baús aqui de baixo Que eu sei que os baús ali em cima não são bons, tá? Beleza? Tá, que desses aqui parece que também não, né? Deixa eu quebrar esses aqui Celular, pilha Vamos ver esse, tá galera? E mais zumbi, hein? Ó, duas chaves inglesas Vou fazer... Eu vou circular a base aqui, galera Eu não vou gastar esse meu cutelo não, tá? Prontinho, galera Fazer um pouco da... Ó, ficou faltando um pouquinho da vida deles aqui, né? Beleza? Então vamos continuar abrindo os bons aqui Os melhores bons a gente já abriu, né? É, esses aqui não tem nada Esse aqui também não Então vamos quebrar esses aqui de baixo, tá? Pra ver se tem uma coisa nesses aqui, né? Beleza? E se você que não tem? Filtro? Opa! Filtro nessa conta eu preciso, tá galera? Se fosse na minha conta principal não abriria esse bom aqui não, né? Ih, quebrou as machadinhas Tá galera? Deixa eu fazer o bug da morte aqui Eu pego umas machadinhas Porque mesmo sendo poucos itens Ó, ó, aqui ó Pilha, tá? É, deixa essas coisas aqui Vou fazer o bug da morte ali, tá galera? Pra lembrar que pra fazer o bug da morte Você não pode ter feito nenhum tipo de autosave, tá? Pode fazer isso apenas uma vez aí normalmente E tem um bug da morte infinita, tá galera? Nossa, 35 dias, garoto do céu! Você viu algo raro agora nessa invasão, hein galera? Fiquei 35 dias sem morrer nessa conta aqui, hein? Vamos lá! Prontinho galera! É, esse procedimento aqui Olha, a gente pega os itens agora Vou guardar, tá? Colocar ali nos bols A gente vai voltar lá E pegar mais itens da invasão, beleza? Eu vou pegar a machadinha aqui, né galera? E a gente se vê lá na base de novo E prontinho galera! Já voltamos aqui para a base, né? Vamos armazenar mais itens aqui Deixa eu colocar esses sensores de calor Beleza? Algumas glockzeiras ali E o restante a gente coloca aqui no nosso inventário, né galera? Olha o sucesso chegando aí, beleza? Fica o telinho aí É, coloca para cá Já peguei também algumas Algumas machadinhas ali Para a gente continuar essa nossa aventura aqui nesta base Beleza, galera? É, qual que foi o bão que a gente estava quebrando? Não lembro qual que foi Era esse, tá? 82 Vamos quebrar esse daqui Tá? Ó, fez os 89 de barulho Temos mais algumas armas brancas aqui Tinha machadinho ali, hein, velho? É, vamos ver se a gente consegue Ó, quebrou ele Você fez 97, né, galera? Beleza, a gente tem algumas molas aí Vai vir um big one É... Vamos pegar isso daqui, né, galera? Eita, nós Por que não? Né? É... Aqui também não tem mais nada É... Na moto a gente já colocou todos os itens, né, velho? Ah, o filtro Cadê? Eu coloquei aqui, não foi? Aqui, ó Pilha Filtro, tá? Aqui, sensores de calor Dá para a gente fazer um punk mais uma vez, hein? Morrer, né, galera? Porém, ali Os itens da base aí não... São extremamente necessários Que eu faça isso, né? Deixa eu pegar essas borrachinhas aqui Ó, a machadinha deixa para trás Tá? E é isso Aí, ó Tá? Os pendrives Galera, para falar a verdade Vou fazer um bug da morte mais uma vez aqui, tá? Beleza? Esse bug da morte infinita, galera Eu vou levar esses itens tudo, mano Mesmo... É, vou levar todos esses itens aqui Tá? O bug da morte infinita, galera É, tem vídeo no canal Ele é secreto Beleza? É... Deixa eu levar mais os itens aqui Então você pode morrer Mais de uma vez aí Na invasão, né? Infinito, né, galera? Até o jeito... Quantas vezes pode morrer na invasão? Pô, mas o negócio está escrito infinito, né, velho? Você pode morrer Infinitamente aí, né, mano? Mesmo sendo Coiseiras ali Celular Eu estou na conta do zero Eu preciso estar... É... Eu preciso desses itens aí Pra eu poder estar reciclando Ganhando itens Celular Pra pegar matéria de eletrônico, né, galera? Beleza? Então, considera deixar o likezão aí Se você assistiu até aqui Brigadão, tá? A gente finalizou a invasão ali Não vou abrir mais nenhum baú não, tá? Ele ficou com 97 já De... De... De barulho ali Ou você pode estar pegando ali, mas... Os outros baú ali tem transistor É... Vocês viram, né? Os melhores ali a gente já pegou Beleza? Tudo junto Grande abraço E fui! Tchau!